Olá, pequeno gafanhoto! Tudo beleza? E aí, aproveitando as férias, você está aí tomando seu suquinho na beira da piscina ou no ar condicionado, ou no ventilador, passando um calor de rachar e nós aqui do Curso em Vídeo estamos suando e trabalhando pesado para trazer o novo curso que vai começar para vocês. Dá uma olhada nisso! Depois de muita gente pedindo, cara, tem muita gente enchendo a paciência desde o ano passado, nós vamos ter o quê? Curso em Vídeo de Java! Isso aí! A linguagem mais temida, a linguagem mais solicitada. Gente, desde que começou o Curso em Vídeo, a linguagem mais pedida é faz um curso de Java, faz um curso de Java. Por quê? Porque colégio, faculdade, eles ensinam Java? Ensino! Mas a grande maioria toma uma surra absurda, não é isso? E as pessoas falam assim, pô Guanabara, ensina com a tua didática, ensina Java. Eu vou ensinar Java e o curso não está para brincadeira, não. Se você não sabe Java, chegou a hora de você aprender. E eu vou mostrar para você alguns tópicos que a gente está preparando e que já estão gravados, já estão na fila para poder entrar no início desse curso em Java para iniciantes do Curso em Vídeo. Nesse curso, a gente vai ser bem completo mesmo. É um curso para iniciantes. Os primeiros passos, como por exemplo, linguagens antigas como a linguagem C. Como é que linguagens como essa conseguiam criar sistemas multiplataforma? Por exemplo, o Firefox, ele é criado em múltiplas plataformas. Como que isso é possível? Você vai entender isso. Outra coisa que você vai entender é como é que a linguagem C deu origem a outros projetos, como por exemplo, o GreenTalk, que foi um projeto que foi idealizado pela Sun Microsystem e gerenciado por James Gosling, que deu origem a um projeto muito legal, que é o projeto do Star 7. Você vai entender como é que surgiu esse projeto e de onde veio a linguagem Java. Vai entender também de onde veio o tal copo de café. Por que que o Java, se você percebe bem, o símbolo do Java é um copinho de café. Tudo tem seu motivo, tudo tem sua explicação. A gente vai aprender também como funciona uma máquina virtual Java. Qual é a diferença entre as linguagens tradicionais e as linguagens mais modernas, como por exemplo, Java, que funcionam com uma máquina virtual, que funcionam com bytecode sendo enviado diretamente para as máquinas físicas e executando o código em múltiplas plataformas. Você vai entender por que que o Java funciona em múltiplas plataformas. A gente vai ver também questões de arquitetura. O que que é um JDK, o que que é um JRE, qual é a diferença entre eles. Vai ver aquela sopa de letrinha que você tomou a surra na faculdade. Você vai entender de uma forma divertida, de uma forma leve. Você pode ter certeza disso. A diferença entre as distribuições SE, EE, ME, qual delas vai utilizar. Você vai se familiarizar com coisas como a sintaxe do camelo, que é o Camel Case, que o Java usa demais. Você vai saber como é que cria os seus programas. Cada parte do programa vai ser explicado. Nada vai ficar por explicar nesse curso básico de Java. A gente vai entender também o sistema de pacotes do Java, que é uma das grandes diferenciais da linguagem, o que que pode ser importado por fora. E o mais legal, cara, é que você não vai aprender utilizando aquela tela preta com letra branca que você está cansado de ver na faculdade. A gente vai desenvolver sistemas baseados em interfaces gráficas, utilizando bibliotecas como Swing e plataformas novas como o JavaFX. E com a base desse curso, você vai ser capaz de fazer coisas legais como isso aqui, ó. Olá mundo em tela de celular Android, cara. Então você está esperando o quê? Você não está perdendo nada a perder. O curso de Java está vindo aí. A gente está preparando. Não se preocupa. Você já percebeu que o projeto é grande. Mas a gente vai precisar de um tempo para lançar. A previsão é início de fevereiro. Início até o meio de fevereiro. Fica de olho na nossa página do Facebook. A gente vai avisar quando o curso vai ser lançado. Quando a primeira aula vai ser lançada. E aí, semanalmente, a gente vai ter aulas novas. Não se preocupe. As aulas estão sendo gravadas. Os pacotes estão sendo produzidos. Tudo naquela qualidade que você já conhece do Curso em Vídeo. Então é isso. O que eu tenho a pedir para vocês é se inscreve no canal. Fica de olho. Avisa os seus amigos. Compartilhe esse vídeo. Tem um vídeo do Facebook também. Você pode compartilhar. É um pouquinho mais curto. Que traz aí esse vídeo daqui. Então é isso. Eu vim dar uma satisfação. Nós não estamos parados. O Curso em Vídeo não para. E vocês não perdem por esperar. A qualidade desse Curso em Vídeo Java, eu garanto. Eu já fiz bastante curso. Você que já fez vários cursos com a gente. Como HTML, Algoritmos, PHP, Photoshop. Você não faz ideia da qualidade que esse curso de Java está tendo. Ele está sendo criado com todo carinho. Para ele virar o curso definitivo de Java. Você, na hora que quiser mostrar para alguém. Puta, quer aprender Java? Olha esse daqui. Você não tem outro lugar para olhar. Você não tem curso para pagar. Você tem esse curso para fazer. O Curso em Vídeo de Java para iniciantes. Vocês não perdem por esperar. Um forte abraço. Um 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 abraço. A CIDADE NO BRASIL